Música Olá, veja os destaques desta edição. Venda de ovos de Páscoa movimenta comércio. O ERG tem primeiro dia de aula após paralisação de mais de três meses. Solenidade comemora a Dia da Dignidade do Músico. E o Câmara Rio Notícias começa agora. Venda de ovos de Páscoa pode dar um fôlego ao comércio em tempos de crise. A expectativa é de que as vendas movimentem mais de seis bilhões de reais em todo o país. Chocolate, 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 eu só quero chocolate. Ele é a grande estrela do mês de abril. Só de olhar dá vontade de devorar. O comércio sabe disso e exagera no visual para atrair os gulosos, que não são poucos. Ah, lindo de morrer, né? Você comprava tudo. Coitado de quem está de dieta. Pensando que eu tenho que fazer uma dieta. Mas é irresistível. É irresistível, né? A minha neta adora. A gente compra um ovo, ela já comeu ontem um inteirinho. E ela só tem quatro anos. Vai comprar mais? Vou comprar mais. Estou aqui pesquisando. Segundo a Fê Comércio, 51% dos brasileiros, quase 78 milhões de pessoas, vão presentear alguém nesta Páscoa com chocolate. Uma injeção de glicose que adocica a economia. A expectativa é que as vendas movimentem seis bilhões e quatrocentos milhões de reais nesta Páscoa. A média de gastos é de 82 reais para cada consumidor. É um montante que ajuda, mesmo no momento de dificuldades, é um montante que ajuda ao comércio a se movimentar, a movimentar seu estoque. E a gente, na economia, precisa desses ânimos, das datas comemorativas, mais do que nunca nesse momento. Para quem quer surpreender e fugir dos tradicionais ovos, as opções também são saborosas. Thaís é confeiteira e aposta na criatividade para encher os olhos da clientela. É questão de ser um produto artesanal, né? Que eu faço com ingredientes frescos, né? Feitos por mim mesmo, chocolate de qualidade e aparência também, né? Vai numa caixinha bonitinha, vai tudo com uma parte estética também que atrai o cliente. Thaís já tem 50 encomendas para a semana da Páscoa e os pedidos não param de chegar. Aqui é a semana da Páscoa, eu não vou sair daqui de dentro, só preparando os ovos para entregar, porque todo dia também tem entrega. Se você ficou com água na boca só de olhar, a nossa chefe revela uma receita fácil e deliciosa. Uma fácil é a do beijinho de coco, né? Que eu faço com coco desidratado, o leite condensado e eu coloco um pouco de fondant, né? Que é o açúcar com água, a gente faz uma misturinha e faz um fondant caseiro para fazer o beijinho de coco. O que você está esperando para correr para a cozinha e sair da dieta? Na Páscoa pode! Após mais de três meses de paralisação, o ERJ retoma as aulas nesta segunda-feira. Depois de cinco tentativas, eles finalmente comemoram a volta às aulas, mas também protestam. A gente está num misto de comemoração, porque é muito interessante você passar para uma faculdade pública, é muito difícil vestibular, principalmente da UESC, que é uma faculdade requisitada e importante dentro do Estado. E só que a gente tem medo, né? Lorena espera há quase um ano para se formar em serviço social. Isso tem dificultado bastante, principalmente a questão de você ir na busca do emprego, né? Nessa área de serviço social. E, enfim, hoje espero apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, para que assim eu possa dar entrada nos papéis para eu poder me formar. Depois de quase três meses de paralisação em razão da crise financeira no Estado, os professores se emocionaram com a volta às aulas. Quem mesmo é emocionado? Estamos com saudade do nosso trabalho. A gente ama aquilo que a gente faz, mas o que estão fazendo com a UESC é um verdadeiro crime. Hoje, 10 de abril de 2017, os alunos estão começando o segundo semestre de 2016. Na última sexta-feira, o Fórum de Diretores da Universidade decidiu pela volta às aulas. Inicialmente, as aulas deveriam ter começado no dia 17 de janeiro, mas foram adiadas sucessivamente devido às condições precárias da unidade, que estava sem serviço de manutenção e limpeza. Até agora, apenas a questão da limpeza foi resolvida. Só quatro elevadores estão funcionando e o bandejão continua fechado. Mas o maior problema é o atraso nos salários. Os servidores estão com dois meses de salários atrasados e ainda não receberam o décimo terceiro. Os técnicos permanecem em greve. Mas essa história está longe de um final feliz. Não existe nenhuma promessa a curto prazo de pagamento dos servidores. Na última reunião deles, eles decidiram que as aulas iniciariam hoje. O problema é que as condições permanecem exatamente as mesmas. Só tem quatro elevadores funcionando, não tem bandejão. Os alunos cotistas, principalmente, não estão recebendo as bolsas, não têm condições de vir para a universidade. Comissão de Esportes e Lazer da Câmara Vistoria Parque Aquático na Barra da Tijuca. Essa é a terceira fiscalização realizada pelos parlamentares. A última diligência feita pela Comissão de Esporte e Lazer da Câmara foi no Parque Aquático. Os vereadores Felipe Michel e Ítalo Siba queriam saber por que a arena ainda não foi desmontada, como era previsto, e para onde foram as duas piscinas que seriam doadas para Campo Grande e Madureira. Eles foram recebidos pelo representante da Subsecretaria de Projetos Estratégicos da Prefeitura, Davi Lessa, que explicou a situação. A Prefeitura precisa tomar uma decisão em relação a onde vai aproveitar a estrutura metálica, que também vai ser desmontada. As piscinas, as duas piscinas, a interna e a externa, foram transportadas lá para a Urca. O exército está tomando conta delas e a Prefeitura precisa decidir em que vai usar essa estrutura metálica, porque tanto o handball quanto o aquático já eram arenas previstas de serem desmontadas depois dos jogos. Elas estão construídas, inclusive, em terreno privado. Os vereadores não ficaram satisfeitos com as respostas, principalmente porque os custos com a manutenção do local estão sendo pagos pela Prefeitura. Então, isso não é uma explicação, mas não está justificando. Entendeu? É a minha visão. O troço, realmente, o legado ficou largado. Olímpico. Não ficou legado olímpico. As visitas aos locais de competição dos Jogos Olímpicos terminaram. Agora, os vereadores vão convocar uma audiência pública com a Subsecretaria de Esportes e Lazer para cobrar soluções mais eficazes. Nós já vimos tudo, não precisamos mais ver nada, já fizemos nosso levantamento. Vamos agora chamar a Subsecretaria de Esportes para uma audiência pública. Para colocarmos tudo o que nós vimos, ela colocar prazos, datas, para que nós possamos levar para a população uma questão mais conclusiva. Do que será no futuro, do que a população espera desse legado olímpico. Então, é isso que nós vamos fazer, convocando todas as federações, todas as confederações, todos os entes públicos da nossa cidade do Rio de Janeiro, para que nós possamos debater, construir e apresentar para a população o que a população espera. Um planejamento com datas, com o que a população vai usufruir dessa questão olímpica, desse legado olímpico que nós todos esperamos. Nas últimas semanas, os vereadores vistoriaram o Parque Radical em Deodoro, o Centro Esportivo Miésimo da Silva em Campo Grande, as arenas do Parque Olímpico e o campo de golfe na Barra. Foi uma falta de planejamento da antiga gestão e agora nós precisamos cobrar a celeridade da atual gestão para que possamos entregar para a população do Rio de Janeiro o que a população espera. Ser atendido na parte social, os nossos atletas, as nossas crianças, os nossos jovens, as confederações, as federações, todo o material que está retido, conversamos com o ministro na semana passada, precisamos acelerar esse processo. Vamos agora às notícias desta segunda-feira do Diário Oficial da Câmara. O secretário de Saúde participou de reunião com membros da Comissão Especial da Febre Amarela e outros vereadores para discutir o avanço da doença no Rio. Representantes da Fiocruz, do Instituto Vital Brasil e da UFRJ também participaram do encontro. Projeto de lei que obriga a instalação de iluminação pública eficiente em todos os trechos de ciclovias da cidade foi aprovado na Câmara e segue para a sanção do prefeito. O objetivo é aumentar a segurança dos ciclistas. A autoria é do vereador Tiago Carribeiro. Projeto de lei do vereador Alexandre Arraes estabelece medidas para combater a poluição sonora no município do Rio de Janeiro. Na página Vereador Responde, o DCM apresenta uma entrevista com o parlamentar Felipe Michel que conta sua trajetória política e fala da ausência de legado olímpico para o Rio e sua preocupação em legislar em prol da terceira idade. Solenidade na Câmara Municipal comemora o Dia da Dignidade do Músico. A iniciativa foi do vereador Reimão. A solenidade começou com o coral da Câmara Municipal cantando o hino brasileiro. O vereador Reimão realizou sessão solene sobre o Dia da Dignidade do Músico. Há dois anos ele atua para conseguir políticas públicas para a classe. Estamos nos lembrando aqui nesta tarde de um ciclo de debates que fizemos em parceria com o Sindicato dos Músicos no ano de 2015, no finalzinho do ano e início de 2016 que foi muito rico e trouxe tantas questões à tona. Por exemplo, as condições de trabalho e contratos nas casas noturnas, bares e restaurantes, a convenção coletiva, nota contratual, o ver artístico, remuneração. Mas a tarefa não será nada fácil. As principais orquestras do país passam por problemas financeiros. Três delas estão aqui no Rio de Janeiro. Orquestra Sinfônica Brasileira, Sinfônica Nacional e dos Músicos do Teatro Municipal. Nós só queremos três coisas. É dignidade, valorização e respeito. Depois do futebol e da construção civil, quem mais gera empregos diretos e indiretos nesse país é a música. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto